Bom dia! Aprenda a amar a todos indistintamente, para conseguir encontrar a luz que tanto anseia. Procure não distinguir o sábio do ignorante, o rico do pobre, quando se trata de ajudar. Saiba levar aos tristes a consolação, aos que lutam o incentivo da compreensão e do carinho. Há quanta gente você pode ajudar com a sua palavra, incentivar com um pensamento. Ame a todos indistintamente.